Os tabletes de maconha estavam em seis veículos diferentes e somam aproximadamente três toneladas da droga. A apreensão foi feita pelo comando de operações de divisas. Toda essa droga estava escondida em uma fazenda que fica próxima a Monte Vidil, cerca de 50 quilômetros de Rio Verde. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima e foram recebidos a tiros. Cinco pessoas foram detidas, sendo três homens e duas mulheres. Sim, no momento que chegamos até o local, fomos recebidos a disparos de armas de fogo, o qual foi repelido pelas equipes que iniciou-se o acompanhamento. As pessoas, alguns deles que efetuaram os disparos, conseguiram embrenhar-se na mata e ainda continua a operação para fazer a detenção de todos os indivíduos, inclusive esses que estão homiciados na mata. Em menos de uma semana, essa é a segunda apreensão de drogas feita pelo COD aqui na região sudoeste. Na semana passada, foram apreendidos mais de 600 quilos de maconha. A droga estava em dois carros. Os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram por uma mata. A polícia é suspeita de relação entre as duas ocorrências. As informações, ela trata o carregamento, ele vem de uma mesma região e sim, as informações agregam, levam a crer que está ligado às duas cargas, estão ligadas, pode ser até do mesmo proprietário. Mas isso aí vai ser dito nas investigações que será procedido aí pela polícia civil. O caso seguirá sendo investigado pela polícia civil.